Não tem como, a Kali, mano, o herói é quente demais pra mim Muito forte E eu no crito também, né, meu herói ele tá com, tá quebrado Mano, a Camille, moleque, sério, a Camille jogando, é uma parada a ser estudada Ela erra o Z mais aleatório que eu já vi na minha vida É muito doido isso